Olá sobreviventes, beleza? Aqui é o Castela e o vídeo de DayZee de hoje eu vou falar um pouco aí da nova atualização do DayZee que está em desenvolvimento que é a 0.61 que foi liberada agora 16 de 8 de 2016, então solta a vinheta Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo Então pessoal, uma das principais características do próximo patch será o novo módulo de som que a equipe do Arma 3 ajudou os desenvolvedores do DayZee para fundir a sua tecnologia para o motor E-Fusion Isso significa que o DayZee será alimentado por uma das mais tecnologias de som avançado no mercado A equipe disseram que está indo com sucesso e agora começaram a configuração de cada arma Outra novidade também pessoal será o spawn dinâmico dos infectados, ou seja, quanto mais jogadores concentrados numa área maior vai ser o respawn dos infectados Outra grande novidade também pessoal vai ser a implantação dos predadores Ou seja, na 0.1 também vai ter a chegada também dos lobos que vai poder atacar os humanos, os infectados ou os animais Uma das novidades também pessoal que está agradando aí os amantes de DayZee é a nova dinâmica de iluminação em ambiente fechado Então você que gostou aí do vídeo informativo, deixe a sua avaliação Se não for inscrito no canal aí, se inscreve aí para fortalecer Compartilhe o vídeo aí para ajudar na divulgação E até mais e até a próxima E até a próxima Tchau, tchau.